Mas faz hora que tu luta com essa calça pra te caber dentro dessa calça Gente, eu tô pelejando aqui com essa calça Vou mostrar aqui mais pra baixo Tá descarto, você já meteu os pés de todo jeito Ai, suei E tô suado, mas ela vai caber Mas faz hora que tu luta Ela vai caber porque eu quero vestir essa calça hoje Uma calça não é possível, gente Não é mãe, porque tu não compra uma calça normal pra tu vestir Eu comprei uma calça GG, meu filho Comprou uma 40ª G extra G, sei lá Eu comprei uma calça GG, gente Eu comprei essa calça pela internet, tá? E... Uma loja que eu amo A questão é que ela vai ter que caber Porque tu não manda fazer no teu corpo logo Já que tu veste essas coisas acostadas demais Só esticar, só esticar Às vezes a gente compra uma roupa e ela estica É? Meu Deus do céu, mas tu tem lutado, minha irmã Mas ela vai caber Tu tem lutado Ela vai entrar de qualquer jeito Nem que ela não queira É forçando, vai quebrar as linhas É o bichão na tua Vai quebrar as linhas da casa Ai, ela vai ter que caber em mim Olha, a gente tem... E puxa, e puxa, e puxa, e puxa E pra que essa base Essas coisinhas pra coxar ela mais, é? Isso aqui é só frescura, velho Não dá pra nadinha isso aqui, ó Ou já desligar aqui o celular e tchau pra todos, hein? Tchau, minha gente